O PAPE O PAPE nos ensina que o vírgula de Cristo é o amor e como ele nos ama. Não é, professores? Não é, professores? Nós encontramos formas e meios para demonstrar todo o nosso agradecimento. Hoje demonstraremos um pouquinho todo o amor que nós superarmos e sentimos por você. Após. O Pai, nós estamos vivendo os melhores dias de nossas vidas graças a ti. Papi, nós estamos vivendo os melhores dias de nossa vida graças a ti. Nós sabemos que onde tu estiveres, tu estás muito bem. Nós sabemos que onde tu estés, tu estás muito bem. Porque tu és o Senhor e o Criador e tens todas as coisas sob controle. Porque tu és o Senhor e o Criador e tens todas as coisas sob controle. Nesses dias, a tua amada quis te enviar uma saudação. Nesses dias, a tua amada aqui te quer enviar um saludo. E então nos reunimos na tua sede central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E então nos reunimos aqui em tua sede central, em Brasil, aqui em Rio. Para declarar para ti, para Lis e para Devin. Para declarar para ti, Lis e Devin. Toda manifestação de prosperidade, saúde, gozo e paz. Toda manifestação de prosperidade, saúde, gozo e paz. Papai, nós confessamos a transformação do teu corpo. Papai, nós confessamos a transformação do teu corpo. E logo a seguir, a nossa também. E logo assim, nós também. Papai, te amamos. Papai, te amamos. Papai, te amamos. Obrigada.